Pra ser inútil, eu vi a primeira coisa que apareceu na minha frente. Oi, ei, 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 ei. Deu medo agora, hein? O cara mexendo aí no... A gente tá traumatizado. Tô traumatizado, cara. Com essa mão devagar aí. O que é isso, cara? Cara, isso foi uma coisa que eu usava no tempo ruim da minha vida, então... Agora que tudo mudou, tá tudo muito bem hoje, então... O que é isso? Entusiasmo e vagina. Tá escrito isso aqui, cara. Peraí, peraí, peraí. É inútil do teu ponto de vista. Depende do teu ponto de vista se é inútil. Posso colocar a mão? Tá limpo? Pode abrir isso aqui, né? Ai, meu Deus. Não vai pular nada na minha cara aqui. Não, tá limpo. Hoje é inútil. Eu não vou deixar a câmera muito tempo nisso aí, não. Senão pode cair. Ai, como eu sou inocente! Meu Deus do céu! Raquel! Eu vou embora daqui, gente. A gente é inocente. Eu achando que é um rolô, um desodorante. É, eu também. Pensei, não, é da NAP, tipo, um danônio. Um energético. Energético. Ai, eu já li vagina aqui. Cara, eu juro, eu falei, cara, não tem, sei lá, não sei o que vocês querem de inútil. Aí eu vi, rapaz, eu nem uso mais isso aqui, sei lá, no tempo... Quer dizer que já usou? Ah, muito. Muito. Durante muito tempo foi útil, então eu falei, ah... Ah, nós é por causa de concentração pra campeonato. É, né? Mano, eu tenho... Ó, tio. Ó, tio. Cara, não é sério. Eu não acredito que você trouxe isso aqui. Não mostra aqui, não mostra. Quem não tem isso em casa, tá vivendo errado. Tá vivendo errado. Aqui a gente não pode mostrar com muito detalhe, mas parece uma boca com furo aqui, cara. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você ganhou ou você comprou? Você foi lá e comprou ou você ganhou? Fala a verdade pra nós. Cara, que maravilhoso. Eu comprei. Comprou? Comprei. Porque fizeram a maior propaganda pra mim. Sério? Mas você não viajou com isso na mala, por exemplo. Várias e várias vezes, vários países diferentes, histórias e histórias. Tá explicado como que o Ricardinho virou campeão mundial. Exato, né? Várias e várias vezes. Qual o segredo do sucesso? Olha aqui, ó. Quer ser campeão mundial? Olha aqui, ó. Eu juro. Imagina entusiasta. É o nome do negócio. Cara, que maravilhoso. É o nome do negócio limitado.